Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Arma 3, galera Dessa vez eu vou assumir o papel de vendedor de sal, cara Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tô Eu tô, galera, na cidade de Sofia, Sofia aqui? É Sofia, cara, perto do saleiro A gente vai pegar nosso carro, vamos pra mina de sal Depois de pegar o sal, vamos processar o sal e voltar pra cá pra vender o sal Pro comprador e vendedor de sal Então, cara, é uma missão um pouco complicada porque a gente precisa pegar o carro e voltar Mas antes disso, eu vou ter que tirar dinheiro, cara Pra poder comprar licença de arma e comprar arma de fogo pra mim Que eu não tenho nenhuma delas aqui na mão, cara Eu não tenho nada de dinheiro aqui, tirei din-din Cadê a loja de arma? Tem player por aqui passando Cadê a loja de arma? Porque é o seguinte, cara, quando a gente for pra lá pegar o sal A gente vai estar exposto no meio do nada E se não tiver... E se aparecer alguém pra querer pegar a gente, cara A gente precisa estar preparado pro tiroteio Porque não vai ter policial ali pra ajudar a gente E na verdade, cara, eu tô seguindo a série que eu tô fazendo nas lives Arma 3 live, vida de bandido Só que dessa vez eu tô pegando dinheiro pra conseguir ter a vida de bandido E pagar todas as fianças que a gente precisa Vamos comprar aqui arma Gun store Não Gun store Comprar licença Hulk Essa pistolinha Uma, duas balinhas Maravilhas Maravilha Vou pegar meu carro agora Cadê o carro? Pra cá Vamos pegar o carro E vamos pro saleiro Vocês tão vendo que a cidade aqui tá um pouco tranquila Não é cidade de cavala Cidade de cavala é uma loucura, cara Tiroteio Come solto lá E peço perdão pela minha voz Estou um pouco rouca esses dias Mas vamos que vamos, cara Ela continua sexy Que delícia Ih, caralho Nossa Que susto, caralho Vou botar arma no bolso pra ninguém ver que eu tô com arma Vamos correndo Aqui é o posto de gasolina que a gente pode assaltar também, tá, cara? Não, esse não dá pra assaltar Tem um posto de gasolina aqui perto Que dá pra ser assaltado Mas isso vai ficar pra depois, galera Vai ficar pra depois Nesse vídeo nós vamos vender sal E vamos tentar ajudar dinheiro Dá um dinheirinho bom, cara Sal Dá uns 5 mil, 10 mil aí Uma viagem Mais ou menos Pra poder ter grana Pra gente poder comprar Outro tipo de licença Mais pra frente E pagar fiança Se a gente for preso Pra não ficar mofando na cadeia Vamos pegar nosso carro Car shop Garagem Ué Cadê meu carro, cacete? Ué, 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 ué Ah, tá, tá aqui Eu sei que o certo seria ter um off-road Só que eu não tava com a grana pra off-road Quando eu comprei esse carro Então vamos nele mesmo Motorista Certo Tranca Ok Deixa eu marcar aqui no mapa, galera Onde que vai ser o ponto de O caminho mais rápido pra ir no sal Pega essa estrada aqui É pegar a estrada e descer Em direção Ao saleiro Vamos pegar pra cá E vamos em frente Cara, eu peguei meu carro amarelo Que na verdade é táxi É esse aqui Não é bem um táxi, né Ele é amarelo Mas não tem nada a ver com o táxi Não tem a faixa Nem nada em cima Sinalizando Mas tudo bem, galera Quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês Vou cortar aqui Galera, é o seguinte Eu tava passando aqui no Na estrada E um gringuei Falou assim Passa aqui Volta aqui pra Sofia Quem estiver passando Com o carro amarelo Eu falei Só eu Tô voltando O que será que esse gringuei quer, cara? Será que ele precisa de alguma ajuda? Alguma coisa do tipo? Ah, eu tô passando Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê esse maluco? Pô, será que é... É treta, galera? Será que é roubo? Deixa eu perguntar pro cara Onde é que ele tá? Onde é? Aí Sofia Perguntei pra onde Onde é que ele tá? Eu não sou de carota não, velho Bom, Sofia Mais pra frente Eu tô na estrada Tava quase na metade Da estrada já E o gringuei Mandou essa mensagem Dá uma buzinada aqui Pra ver se ele aparece O que será que esse cara Tá pensando? Velho, tá me atrasando O gringuei Me atrasando O gringuei Bom, isso aqui é Simulador de vida real, galera Vai, cara Precisa de ajuda Desligar o motor Cadê esse cara? Tá sacaneando, é? Deixa pra lá, velho Eu vou embora daqui Bom, não tem ninguém aqui, cara Vou voltar pra minha viagem Ah, esses gringueis Tomara que ele não me persiga, cara Bom, é até melhor Não ter encontrado ninguém aqui Agora Porque se eu Se eu for seguido, cara Os caras vão saber Que eu tô na mina de sal Se eles descobrirem Que eu tô na mina de sal Provavelmente eles vão querer Chamar alguém pra roubar Ou alguém pra avisar Que tem um cara na mina de sal Então É melhor correr Vamos dar uma acelerada aqui Apertar o shift turbo Pra poder Não dar mole, cara Eu não quero dar mole aqui agora Que eu tô indo pegar sal Com o carro A porra toda Os caras podem querer me roubar Mas tudo bem Vamos seguindo Puta cacete Acabei de tomar A multa de velocidade Ai caramba Eu nunca sei Onde que tem pardal Aqui, cara Olha isso Tava 150 por hora Aqui o limite é 90 Cacete, cara Mais uma grana pra pagar Eu lembro que na outra vez Que eu joguei Eu tomei umas 3 multas Direto nessa estrada Não aprendo, cara Não aprendo que tem pardal Mas tudo bem Vamos trabalhar pra pagar, então Estamos chegando, galera 800 metros 700 metros Aqui pra esquerda Aqui, você vê Nesse campo aberto Já é o campo de sal A mina de sal Tá logo ali na esquerda Deixa eu meter aqui Na estradinha Pra gente chegar lá Tem uma missão aqui, cara De júri também Caramba, cara Olha só, velho Eu vou Eu vou voltar pra cidade, cara 2 mil dólares Pra ser júri É 2 mil dólares Só pra ser júri, cara Só pra fazer o julgamento De um gringue Eu vou voltar pra cidade Pra ganhar 2 mil dólares Fácil, fácil Ah, vou voltar, cara A mina fica bem Daqui a pouco Porra, tá de sacanagem Tomei outra multa Cara, 91 por hora O negócio é 90 Cadê a tolerância aí, caracete Puta que Mas tudo bem Estamos chegando lá Pagando 2 mil dólares Esses 2 mil dólares Você veio pagar a multa Bom, estamos chegando Na cidade O júri fica logo aqui Eu vim na igreja O cara tá ali Tem um gringue aqui parado Mano, ele está aqui Oh, meu Deus Ok, nós só temos o julgamento E aí, você pode me levar Se você quiser Sim, vamos lá Vamos lá O que você que me mandou? Oh, chegamos aqui Caralho É bizarro essa corde Fica bugado Sim, explique Quando você tem 35 mil dólares De custo Você pode ter uma multa De custo Explique Sim Desculpe E aí, você pode ter uma multa Então, a coisa é que eu fui na parola E eu meti com alguns homens E eles me disseram para joiná-los E eu fui para a parte principal E eu fui seguindo eles E eles começaram a disparar Paranoia Então, eu estava com eles E eles começaram a disparar E eles roubam pessoas E eu fiquei nervosa Eles me disseram para entrar no carro E então eu fiz E aí, eles me mataram E aí, eu não sabia disso Essa é a minha primeira vez Eu estou jogando E aí, eles me mataram E eu estava sentando no carro E, de repente, a polícia veio depois Porque eu estava em uma parola E eles me mataram Não dá pra acreditar Blá, 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 blá Eu acho que o cara é culpado 5 segundos, vai! Eles cortaram o carro 3 segundos, 2, 1 E agora, vamos julgar ele como culpado, ou não? Ei, pessoal O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha disso? É humil ... É重ado Deixe Apartança Eu acredito que ele não é culpado Eu acho que ele não é culpado Eu acredito que ele não é culpado Ele é um bom cara Quem nunca foram mortos a alguém? Quem nunca foram mortos a alguém? Quem nunca foram mortos a alguém? Vamos는데 Vou votar, não é culpado Botei que o cara não era culpado, velho Mesmo achando que era culpado Tudo bem, vamos ver no que vai dar E aí, 50% de júri liberando Esse aqui não tá nada, coletando água Como assim, cara? Que porra é essa que eles tão fazendo aqui dentro? Os caras sumiram? E caralho, os caras tão aqui fora, meu Deus O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Oh, meu Deus Os caras tão matando todo mundo Meu Deus, os caras tão se matando ali, caralho Ah, aqui não dá pra se matar não, né? Ai, que bom Que bom Oh, meu Deus Oh, meu Deus Botei como não culpado Vamos ver como é que aconteceu com o cara Olha, ele foi liberado, cara Ele foi liberado, cara Que maravilha Ei Ei O que você tá fazendo com o meu carro aqui, cara? Ei Você me paga para uma corrida ou não? Yeah, yeah, yeah Onde você quer ir? Onde você quer ir? Esse cara tá estranho Onde você quer ir, meu amigo? O que? Onde você quer ir, cara? Come aqui Do you have ammo for this weapon? No, I don't have anything for it Where can I? Some guy gave it to me I don't have anything Caralho Caralho, o cara me deu uma arra muito louca Ok, ok, ok Eu vou levar você lá, ok? Só, só, só Só espera Só espera Espera aqui Espera aqui Ok Come Caralho, velho Eu vou dar carona pra esse cara ou não dou carona pra esse cara? Eu falei que ia dar carona pra ele, gente O cara tá me atrasando a vida aí Pronto Vambora Ok, cara Eu vou dar carona pra você Paragoras, ok? Parece que a... A mina de sal vai ficar pra daqui a pouco, cara Eu virei júri de corte Eu virei taxista Ganhei uma arma aí como pagamento Tudo bem Vamos chegar lá, vamos chegar lá Cara, eu tava pensando em fazer alguma coisa que eu se gringuei, meu irmão Mas tudo bem Deixa eu ver o que eu faço da minha vida Caralho, velho Algo me diz Algo me diz Pra eu roubar ele Algo me diz, cara Mas o cara parece gente fina Que que será que eu faço da minha vida, gente? Que que será que eu faço da minha vida? Deixa eu parar aqui pra ver o negócio do mapa Deixa eu parar aqui pra ver o negócio E eu não acho F*** essa f*** Eu vou levar pra Paragoras Chegamos na cidade do gringuei, cara Ok É aqui É aqui, é aqui Onde? É aqui pra virar aqui Uau, ok Vamos fazer isso Você é o homem Você é o homem Quer falar pra virar pra direita? Eu achei que era pra esquerda F*** essa f*** É aqui Está aqui Alright, o que estamos fazendo agora? É aqui! Ok, mano. Get out. Get out, meu amigo. Let's go, mano. Be free to go. Ok, meu amigo. Hey! Deixei o gringuei aqui, cara. Agora eu não sei se ele está... Tirou tempo pra caralho aí rolando solto aqui na cidade. Isso aqui é a Quarta General? É o governo. Estou buzinando pra ele. Hey! Hey! Can I ask you something? Can I ask you... Porra, a polícia está ali do lado, cara. Vai dar alguma merda aqui, cara. Deu alguma merda aqui. Tem muito amigo dele aqui, caralho. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui, cara? Caralho, é a polícia, hein? Tá estranho essa porra aqui, hein, cara. Opa! Bom, cara. Bom, cara. Deixei o gringuei aqui como forma de pagamento daquela arma. Eu queria ter assaltado ele, mas eu fiquei com peso na consciência e acabei não assaltando. E vi que se eu assaltasse, eu estaria ferrado. Porque tem polícia na cidade e o amigo dele estava com um carro ali. Pera aí. Tem muitas pessoas aqui, cara. Tem muitas pessoas aqui. Essa é policial, cara. É policial. Que loucura. Polícia aqui. Não tem nada pra direita. Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo aqui. Eu vou voltar pra mina de sal. Pra continuar a aventura por lá, cara. Eu não consegui vender sal. Mas eu dei carona. Fui taxista por um dia. E trabalhei na corte. É, galera. Não é mole, não. É simulador de vida real mesmo, cara. Cada escolha é uma renúncia aqui. Agora eu vou voltar pro sal. Pra ganhar dinheiro honesto. Mais dinheiro honesto. Pra gente continuar a vida de trabalhador, sim senhor. E pra continuar a profissão de bandido. Galera, quem tá gostando, deixa aquele like. Se não for inscrito, seja bem-vindo ao canal, cara. Se inscreva. Temos vídeos como esse, lives todos os dias. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado e um forte abraço.